A gente tem um chamado da Fabiana Teixeira que ela está com o advogado do Evandro, é isso Fabiana? Isso mesmo, Zucatelli, a gente está aqui com o doutor Arildo de Paula, que a princípio não pôde compor o plenário como ele gostaria no julgamento do Misael. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse, o senhor ainda não teve autorização do juiz para participar? Isso, eu já pleitei aqui para o doutor Leandro, infelizmente ele indeferiu o meu pedido, já que assim foi, eu tive que impetrar uma ordem de habeas corpus, na 12ª Câmara de Direito Criminal, o relator Angélica de Almeida, e estou aguardando a decisão dela na liminar. Caso ela conceda essa liminar, eu irei compor o plenário para fazer perguntas às testemunhas. E só quero consignar que o prejuízo ao Evandro já está configurado. Agora, pelo depoimento, principalmente hoje, do doutor Olim, ele destacou por diversas vezes a ligação do Evandro com o Misael. Então, fica claro realmente que se o Misael for um culpado no caso da Mércia, a participação do Evandro? É, ele citou várias vezes realmente o nome do Evandro. Daí a real necessidade do defensor do Evandro estar para a gente em plenário para esclarecer alguns pontos. Como, por exemplo, o Evandro está sendo acusado por ter algumas ligações com o Misael e com o Altair. Por que o Altair não foi investigado? Tá certo, então, doutor. Muito obrigada pela sua participação ao vivo no Hoje em Dia, Zucateli. Obrigado, Fabiane.